Fala meus amigos prateleiros, eu estou aqui na Tóquio Multimarcas em Recife vim fazer a gravação aqui das primeiras impressões que eu tive do C-Force 625 do vídeo que eu fiz inaugural, se você não viu esse vídeo, vai lá no canal veja lá a inauguração do C-Force 625 e nesse vídeo eu vou falar pra você a primeira impressão que eu tive do C-Force 625 se liga na vinheta, vem com a gente, é top papai! Fala meus amigos prateleiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil vem com a gente, o vídeo de hoje, como vocês viram no início eu vou fazer uma avaliação da minha primeira volta, primeira trilha que eu fiz com o C-Force 625 igual a esse que vocês estão vendo aqui agora então eu elenquei aqui, está no meu celular, está elencado vários pontos aí meus em relação ao meu ponto de vista, é importante frisar isso, tá? eu fiz a primeira pilotagem dele no meio da trilha e eu vou começar falando pra vocês aí do painel de instrumento vocês estão vendo essa imagem agora do painel de instrumento de fato, é um painel que mostra no meio da trilha muito mais fácil e visível a condição do quadriciclo, então rotação do motor, temperatura do motor se está acionado 4x4 e assim por diante então ele tem 4 pontos de iluminação do LED, ele tem 4 níveis na verdade de iluminação isso é muito bom o segundo ponto aí é a direção elétrica, o famoso EPS de fato, a tecnologia embarcada nesse quadriciclo, ela é muito boa assim como mil cilindradas, como vocês viram no vídeo aí que eu fiz do C-Force 1000, né? então, de fato, vocês estão vendo aí agora o vídeo eu estou balançando aí, né? com um dedo apenas, a direção, o guidão, né? e ele é muito leve, muito leve eu tive a oportunidade de pilotar um quadriciclo, né? o meu antigo Canan Renegade 2013, ele já tinha direção elétrica só que a tecnologia vai evoluindo, né? e de fato, a direção elétrica o EPS, né? do C-Force ele é muito mais preciso, muito mais leve talvez, aí, por ser 2013 meu Canan Renegade antigo, né? a tecnologia não tinha avançado tanto são pontos positivos aí também é a precisão do câmbio muito preciso a troca de marcha e a resposta, né? esse quadriciclo é equipado com o câmbio CVTEC é uma tecnologia superior aí, a um câmbio CVT normal é uma tecnologia canadense então, também, é uma tecnologia muito precisa então, a troca de marcha e a própria aceleração ela é muito mais rápida então, o alavanca é muito rápido isso é muito bom também aqui nos quadriciclos C-Force da CFMoto do Brasil, né? CFMoto em geral mas, da linha C-Force muito preciso o câmbio CVT o próximo ponto a suspensão a suspensão muito boa também a suspensão desse quadriciclo especificamente é a óleo, né? vocês estão vendo aí o vídeo agora no detalhe, né? a gente está balançando o quadriciclo aí vocês notam, de fato uma fluidez muito grande aí na suspensão desse quadriciclo o freio motor, cara desse quadriciclo, ele é impecável eu, particularmente, gosto muito de freio motor isso evita o desgaste prematuro das pastilhas de freio, né? e junto com o conjunto de freio motor vem também o próprio freio desse quadriciclo ele tem freio nas quatro rodas freio a disco e o freio é muito preciso isso também é um ponto muito positivo porque, na emergência, né? você consegue apertar o freio e, de fato, ele tem uma resposta muito rápida e precisa vou mostrar pra vocês agora como verifica aqui a entrada do filtro de ar muito simples eu vou tirar esse banco aqui, ó aqui embaixo tem uma alavanca então eu subo a alavanca aqui e puxo o banco então aqui já saiu o banco agora, eu venho aqui no banco tem uma travinha aqui eu levanto a trava e puxo tiro também o banco e a entrada de filtro de ar ela tá especificamente aqui, ó aqui é a caixa do filtro de ar tem que tirar essa proteção aqui pra visualizar é uma caixa comprida mas a entrada de ar tá aqui, ó essa é a entrada de ar ela tá logo abaixo do banco então tem que ter muito cuidado pra quando for passar em águas profundas não passar com o nível aqui pra que o motor não aspire a água que entra aqui junto com o ar beleza? então, a entrada da caixa de filtro de ar é aqui embaixo do banco como vocês viram, de fato ele é bem baixo, né? mas ainda assim dá pra submergir com a água até uma parte considerável do quadriciclo, tá? lembrando que de acordo com o manual de qualquer quadriciclo isso não é exclusivamente da CFMoto qualquer quadriciclo a recomendação é que passe com água em alagado até o assoalho do quadriciclo isso tá no manual do quadriciclo de qualquer quadriciclo e pra evitar isso aí qualquer transtorno que vem a entrada no motor geralmente as pessoas colocam snorkel no quadriciclo então, logo logo também vão desenvolver snorkel pra esse tipo de equipamento aqueles quadriciclos da CFMoto então, logo logo vem novidade por aí dando sequência aqui, né? nós temos aí também esse lindíssimo farol em LED que vocês estão vendo o detalhe agora aí então, de fato é um farol que ilumina bastante a noite eu tive aí como testar a noite não tá no vídeo porque, de fato eu encerrei o vídeo antes mas eu testei chegando na minha cidade a noite então, é muito top esse farol juntamente com a impecável e linda lanterna em LED traseira sem sombra de dúvida no meu ponto de vista é a traseira mais linda de todos os tempos aí que eu já vi em quadriciclo então, isso é uma opinião pessoal minha de fato muito linda como vocês estão vendo no detalhe aí um quadro também que é equipado com buzina vocês notaram no meio do vídeo aí que também deu uma buzinadinha no vídeo de inauguração isso é até pra chamar a atenção pra chamar as pessoas que estão na frente assim por diante então, muito top outro ponto aí que é muito relevante no meio da trilha é o pisca-alerta então, esse quadriciclo aí vem equipado também com o pisca-alerta e também só seta pro lado esquerdo seta pro lado direito e assim por diante isso é muito bom pra até no meio da trilha chamar a atenção você para bruscamente você consegue ligar o alerta pra as pessoas que vêm atrás ter um pouco mais de atenção então, ponto positivo aí também nessa questão de segurança tá? o espaço do pé desse quadriciclo o assoalho é impecável vocês estão vendo no detalhe aí esse quadriciclo ele comporta duas pessoas o piloto e o garupa então, de fato ele tem um espaço muito largo pra colocar os pés isso facilita bastante dá conforto aí pras pessoas tanto pra o piloto quanto para o garupa então, isso é muito bom também esse espaço grandioso como vocês viram aí no vídeo juntamente com esse espaço a gente tem também um quadriciclo que ele é bem pequenininho ele é muito pequeno apesar de eu tô falando isso em comparação ao mil cilindradas de fato o quadriciclo mil cilindradas ele é bem grande e esse quadriciclo especificamente ele é pequenininho então ele cabe em qualquer buraco faz todo tipo de trilha muito top como vocês viram aí as trilhas que eu fiz trilha técnica é um quadriciclo mais leve é mais fácil de pilotar em trilhas técnicas então, ponto positivo aí um quadriciclo com um conjunto muito consolidado muito juntinho lá tecnologia embarcada muito boa também então, de fato leva um ponto especial aí em relação ao tamanho do quadriciclo e o conjunto que ele tem tá? outro ponto que me chamou muita atenção foi a temperatura do motor então, a temperatura do motor no painel ele tem 5 tracinhas 5 pontinhos e em torno de 70% da trilha eu fiz a trilha com uma mínima temperatura isso é muito bom para o quadriciclo é o que vocês veem nos meus históricos de vídeo aí os quadriciclos esquentando eu passo por muita lama né? vocês estão vendo no detalhe aí também o radiador né? ele é muito fechado na parte frontal isso evita que bata lama com maior frequência ele também tem uma tela protetora entre o radiador e a grade frontal isso é muito bom isso de fato me chamou a atenção a temperatura de trabalho do motor muito bom o quadriciclo em nenhum momento cogitou aí esquentar mesmo diante das lamas que a gente passou como vocês viram no vídeo que eu gravei e por fim aí na verdade muita gente aí entrou em contato comigo fez comentários falou comigo no Instagram no Zap do Youtube perguntando aí qual foi o consumo do quadriciclo mas antes do consumo eu vou falar para vocês mas antes disso esse quadriciclo aqui ele tem motor monocilíndrico de 40 cavalos então com 40 cavalos ele já fez o que fez imagina de fato esse quadriciclo aí com bicilindro com dois cilindros e um pouco mais de cavalo aí meu amigo é sensacional então fica a dica aí CFMoto quem sabe aí na próxima atualização desse quadriciclo se ele já faz o que faz com 40 cavalos e um cilindro só imagina com dois cilindros e um aumentando o cavalinho aí meu amigo vai ser destruição total é top então na trilha esse quadriciclo já faz o que faz muita gente tem esses quadriciclos para utilizar em fazendas utilizar na roça utilizar em condomínios passeios então se ele já é bom no extremo imagina aí para esses passeios light nas trilhas na fazenda que é um uso um pouco mais restrito no terreno único então isso é muito top então para finalizar aí o consumo desse quadriciclo no primeiro abastecimento 7.3 km com 1 litro isso é muito bom devido a ser o primeiro abastecimento o motor é zero eu peguei esse quadriciclo com 7 km na verdade então ele está se acomodando está se estabilizando então a tendência é que essa média de consumo suba aí para cima de 10 pelo menos espera-se isso então primeiro consumo 7.3 muito bom para um quadriciclo que está com o motor se adequando ainda então fica aí a minha primeira avaliação desse belíssimo quadriciclo está comigo um quadriciclo cinza esse aqui é azul mas está aí a minha opinião eu gostaria de registrar que é a minha opinião em relação a primeira avaliação desse quadriciclo eu vou estar utilizando o quadriciclo e na medida da autorização eu vou estar reportando para vocês todo o meu sentimento em relação a máquina muito obrigado a você que viu esse vídeo aqui até agora você está na turma do quadriciclo o maior canal de quadriciclos do Brasil vem com a gente turma do quadriciclo diretamente da Tokyo Multimarcas é pau papai e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma